Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje é mais um vídeo de recebidos. Hoje é recebidos de materiais para decorar chinelos do site Maria Flor. Pérolas, tem fio de seda, manda de strass, capitais. Já tirei da caixa, nem mais veio tudo embaladinho. Vou deixar aí um pequeno vídeo mostrando vocês. Eu já tirei tudo só para adiantar. Vou posicionar o celular aqui para eu mostrar os detalhes aqui. Uma observação aqui antes de começar a mostrar a vocês tudo aqui. Eu não sou vendedora do site Maria Flor. Eu estou apenas recomendando um fornecedor confiável de materiais de qualidade, tá bom? Então por esse motivo eu não vou falar nada de preço aqui. O site está na descrição para vocês. É só clicar no link direto para o site. Lá você pode escolher pérolas, ou cabedais, ou manda de strass, ou fio de seda. Tem várias opções lá, tá bom? Se quiser em grande quantidade, é só entrar em contato com eles também pelo WhatsApp. Lá no site, viu? Tem o WhatsApp também. É só clicar e conversar com eles lá, tá bom? Vou começar aqui pelas pérolas mesmo. Aqui, gente, eu fiz o pedido de pérolas 6, 8 e 10. Aqui, ó, pérolas rosa. Vou tirar aqui. Pérolas rosa, mais escuro e um rosa mais claro. Tudo número 6. Bem delicadinhas. Eu vou ver. Deixa eu tirar do pacote aqui. Olha, tirei aqui do pacote as pérolas. Olha que lindas, gente. Muito lindas. Eu não sei se vocês vão conseguir ver o brilho, porque eu estou gravando isso aqui. É a noite. Então, a imagem não fica tão legal. Eu não vou tirar dessa, mas dá pra ver aqui o brilho dela, né? Olha que lindas, gente. Essa é a de número 10. Eu pedi número 10 também, azul. E esse aqui é um rosê. Nossa, que lindas. Olha o brilho. Lindas, lindas, viu? É uma azul royal. Aqui é o rosê, a pérola rosê. Nossa, lindas, lindas, viu? Deixa eu ver se chega mais perto. Lindas. E pedi, gente, foi o número 8. Olha, número 8. Rosê, que é o mesmo brilho da 10M. Pedi um verde. Esse aqui é um verde natal. Um verde maravilhoso. Esse azul aqui é um azul Tiffany. Olha que lindo. E esse azul, que é o mesmo azul da pérola. Deixa eu ver. O tom é um pouco diferente. Pouquinho de nada. E esse aqui, eu não sei se é nude ou é dourada. Parece ser mais, quase que é dourado. Um nude, né? Um nude dourado. Olha, gente. Nossa, o brilho é incrível. Não aguentei, gente. Tenho que tirar pra mostrar pra vocês o brilho. Que incrível. Essa cor rosê é maravilhosa, gente. Que pérolas lindas. Olha. Deixa eu ver. Olha esse verde natal. Nossa, eu queria que aí no vídeo aparecesse a cor. A mesma cor que eu estou vendo aqui. aqui. Mas olha que lindas. Lindas, lindas. O Tiffany. Esse é um Tiffany mais claro. Olha aqui. A azul. A azul. É esse azul hojão. E por último, tem essa aqui. lindas, ó. O brilho é incrível, né? E tem as craqueladas também. Que eu pedi, pois são pacotes. Acho que aqui tem 100 gramas. Aqui é pacotinha, gente, de 100 gramas, viu? É... Mas ela pode comprar mais quantidade. Já abri o pacote aqui. da craquelada. Aqui é uma craquelada verde natal também, viu? Ó, eu já mostrei. Foi poucas pérolas. Agora eu vou mostrar os cabedais aqui. Deixa eu tirar essas pérolas aqui. Depois eu vou arrumar elas. Já tirei tudo aqui. Vou mostrar agora as mantas de strass. Comprei pedacinhos aqui pequenos. Enquanto eu vou cortando aqui, eu vou conversando com vocês. Lá no site, as pérolas tem pacotinho lá de 50 gramas. Mas se você quiser pacote maior, entra em contato com eles. Fala que você quer em grande quantidade. Essas coisas, viu? Ou lá no site mesmo, você pode colocar 50 gramas. Se você quer 200 gramas, coloca lá. 4 unidades. Tá? O site, viu? Da Maria falou, está aí abaixo na descrição pra vocês, tá bom? Olha que lindas. Muito brilhosas. A outra é do mesmo jeito. Não vou tirar aqui, né? Pra não ficar bagunçado. Mas é bem grande, ó. O tamanho tá lá também, quando vocês forem comprar. É assim. Lindas, né? Agora, lá tem fio de seda. Retirei o plástico aqui pra mostrar melhor. Esse aqui é de 1 milímetro. Tem várias cores lá. Agora, vamos para os cabedais. Porque cabedal é muito delicado. Não é aquele prensão grande, sabe? Esse cabedal aqui é um lançamento deles lá do site. Viu? Eu vi que tem uma cor preta lá também. Maravilhoso. Mas olha o brilho. Esse cabedal é compino, viu? Acabei de dar o banhado de primeira linha. Ó, os dois. Ó, os dois é a mesma coisa. O brilho, gente, é incrível. Lá tem também. Olha que lindo esse aqui. Esse é o com correntinha. Viu? Lindíssimo. Olha o brilho, gente. Olha aqui atrás. Aqui é com pino também. Pera aí. Olha isso aqui. Tem pino aqui. Aqui também, ó. No final. É... Tá? Eu sei, gente, que ele é maravilhoso, viu? Eu não sou fã de correntinha. Né? Mas pra quem gosta, se eu fosse usar pra um chinelo, eu ia tirar até... É... Eu ia comprar até outro. Só por esse motivo. Eu não vi lá no site, gente, desse aqui, sem a correntinha. Mas se você não gosta da correntinha assim como eu e quiser uma assim dessa cor, é só tirar aqui. Não tem problema não, viu? Eu já tirei e deu tudo certo. Vou mostrar agora uma outra aqui, que é o lançamento. Hoje, gente, vem tudo grampeado aqui. Eu que desgrampeei já. Eu que já abri pra adiantar. Olha que verde maravilhoso. Ele é com pino também, viu? Muito lindo. Tem mais um lançamento deles lá também. Esse aqui. Olha que lindo. Olha que lindo esse aqui. Nossa, lindo, 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 viu? E também tem aqui, ó, pino, viu? São banhados. Mais um lançamento deles. Esse cabidal azul, gente, maravilhoso aqui. Pino também e banhado. É de primeira linha. Mais um lançamento deles lá no site. Tem um vermelhinho lá, gente, lindo. Mas no dia que eu fiz o pedido, já não tava mais disponível. Mas é lindo o vermelhinho também. E esse aqui também, ó, eu achei que eu não ia gostar. Quando chegou, eu vi o brilho, encantei. Bem delicado, lindos. É um lançamento lá do site deles também. Tem mais um aqui. Olha, tem esse aqui também. Esse outro vermelho, que é maravilhoso também, gente. Olha o brilho desse cabidal. Olha que coisa mais linda. É com pino também, banhado. Nossa, linda demais. Olha a correntinha dele aqui. Aí, lendo o outro também, a mesma coisa. Vou mostrar mais um aqui, que é lançamento lá também. Esse, gente, é muito delicadinho. Nossa, demais. Muito, muito, viu? Olha que fofo esse cabidal. Não sei se tá mostrando. Eu acho que tá focando. Nossa, ele é lindo demais. Amei, viu? Esse aqui. Eu vou colocar no chinelo rosa e slim. Lindo. Tem outro aqui também. Esse aqui é todo perolado, com essa aqui bicolor. Olha, eu também fiz um pedido dessa lonita aqui. Ela é uma lonita de tecido. Olha. E lá também, tem chinelos, viu? Esse aqui é da Havaianas. Tem poucas. Não são bastante lá. Tem alguns. São as cores que são mais vendidas, eu acho, lá do site que eles têm. Mas como vocês sabem, eu estou usando muito. São os chinelos. Outros tipos de chinelos, eu já falei no vídeo anterior. O link vai estar na descrição aí pra vocês. Tá? Mas é isso, meus amores. Espero que tenha gostado. Eu vou postar vários vídeos aqui no canal. Se não for tudo com cabidal, vai ser com as pérolas, né? Embordando, decorando chinelo. E aguardem os próximos vídeos. Mesmo que hoje é um vídeo de recebido, não esquece de estar avaliando esse vídeo. Deixando o gostei de vocês. Um comentário também, que é muito importante. E se você não for inscrito, é só clicar no botão aí abaixo que tem inscrever-se. E não esquece, né, de ativar todas as notificações pra você estar recebendo todas as novidades aqui do canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.